Amém 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 Meus irmãos Eu vejo chegando Uma santa desde esta sessão Trago Paz e Alegria Para Todos Teus irmãos Deus me Concebe Os filhos Com Jesus Com Coração Procurando Amar Os Amores Como Amigos Que Amor Pois Irmãos Por Por Isto Meus Irmãos Amigos Não Odeio Os Vossos Irmãos Amigos Com Amigos 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 Eu te Concei Amigos 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 Procurem amar-nos aos outros Como amigos e com os bons irmãos E sigam este lindo barquinho Cada um cumprindo sua missão Desde não ser impossíveis Com Jesus no coração Procurando amar-nos aos outros Como amigos e com os bons irmãos Meus irmãos, nem me deu este saldo De paz, de amor e instruções Foi o irmão Prejo José Joaquim O amigo dos meus irmãos Desde não ser impossíveis Com Jesus no coração Procurando amar-nos aos outros Como amigos e com os bons irmãos Procurando amar-nos aos outros Como amigos e com os irmãos No coração ao coração Procurando amar-nos aos outros Como amigos do meu mestre Armando amar-nos aos outros Como amigos e com os irmãos Desar, de amor e instruções De amor e instruções Do que é a fazenda para que Toninho, com a chance de vida Salvemos a luz Salvemos a luz Salvemos a luz E a Virgem Maria Adeus Jesus E a Virgem Maria